Fala aí, galerinha, tudo bom? Aqui quem nos fala é Gabriel Fuligno e vamos para mais um vídeo deste canal, seguindo aqui com o nosso projeto sacerdote, ok? Estamos na edição 24, que eu tenho certeza que é o número de sorte de muitos jogadores de asa que eu conheço. Então vamos lá, galerinha, o que acontece aqui? Lembrando para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Isso é muito importante para a gente, para a gente conseguir um alvo maior de pessoas e mais gente vir jogada de cristal com a gente. Quem não quer mais membros, mais servidores cheios, tudo cheio para a gente jogar juntinho? Isso mesmo, então vamos divulgar, vamos dar like nesse vídeo que é muito importante e vamos se inscrever. Lembrando que 600, 700, 800, 900 e mil inscritos vão ter sorteios de conta. Então caso esse vídeo aqui tenha saído, a gente já tenha batido a meta de 600 inscritos, não tem problema, a gente tem que ter a meta de 700, de 800, 900 e mil. Lembrando que quando a gente chegar a mil inscritos tem sorteio de conta de 14kk de dano. Isso mesmo, imagina você começar a jogar com uma conta de 14kk, então vai lá rápido e se inscreve no canal e dá essa moral para a gente, então vamos para o vídeo. Então gente, a gente fez algumas runas no vídeo passado, eu estou comprando aqui, eu estou na luta aqui de comprar runas para a gente fazer as nossas 4 sagradas. Enquanto isso não acontece, eu vou passando algumas informações que eu fiz no chá. As almas unidas que eu tinha até então, eu distribuí elas no capacete, armadura, luva, ok? A bota a gente ainda não tem nada, amuleto aqui a gente já tem 4 soizinhos, anéis, anel né? É 4 soizinhos, o nosso traje aqui está com 5, o penteado está com 5, a manopla está com 5 e aqui o nosso cajado está com 8, 3, 6, 8 soizinhos, ok? Então por enquanto está assim. E o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje? Hoje! Bom, nós temos aqui algumas essências do dragão que nós vamos usar, mas basicamente hoje vai ser a nossa alma, que ela já está um pouco já ultrapassada, então a gente tem que dar uma melhorada nela, ok? Bom, baseado nos meus status aqui, como eu tenho 70% de médica e defesa, vamos melhorar essa defesa física aqui, que é o que está faltando em relação a nossa alma azul. Então vamos lá. Vamos lá. Uma bolinha. E uma bolinha. Três bolinhas. Quatro bolinhas. Cinco bolinhas. Três bolinhas. A gente consegue upar a última? Oito bolinhas. Deixamos a nossa alma azul. Vamos ver agora. Ó, 60%. Está melhorzinho. Pegamos 10% só nessa brincadeira aí. Eu não sei se eu tenho lasca de alma suficiente para pegar a verde. Então já que a gente chegou a 2.500 de alma, vamos lá ver o que a gente tem de recompensa para a gente, tá? Vamos lá. Recompensa de alma. Temos a de 2.100. Eu já peguei a de 2.100. Agora só a de 3.000 mesmo. Eu não tenho um lasca de alma suficiente para pegar a verde fundo. Mas, mesmo assim, a gente vai pegar o máximo que dá. Vamos lá. Opa, cadê aqui? Vamos lá. Aqui, uma bolinha. Essência. Que susto. Essa é que já era lasca de alma. Pronto. Duas bolinhas. Três bolinhas. Isso aqui. Eu acho que isso aqui é importante. Três bolinhas. Quatro bolinhas, na verdade. Acabou a nossa lasca de alma. Mas, ficamos bem, bem, muito perto mesmo de deixar ela for. Com isso, a gente pegou 65. Ó, 75% de defesa mágica e 65% de defesa física. Tá bom pra caramba. Aqui, HP. E aqui, a todos os atributos. Deixa eu botar alguma coisa aqui. Ah, e aqui? Data. Pronto. A gente tá blindão, rapaz. Blindão, hein, rapaz. Tá achando que nós tá de bobs. Não tá não, rapaz. A gente tá começando a coisa. Tá começando a criar forma. Chegamos a 76kk de HP. E tá mec, hein. Mec, mec. Mec, mec. Estamos ficando blindão, rapaz. Blindão. Bom, feito isso. Vamos ver aqui. O que mais temos pra fazer. Aí, temos essência do dragão aqui pra usar. A gente tá rumo a gente pegar... Como é que tá? Ih, tá no nível 1. Falta muito. Falta muito. Deixa eu botar pra comprar aqui pra ver se alguém vende. Compro. Bem. Fica aqui. Dedo de Deus. E sem ele, nós não seríamos nada. Vamos lá aqui. E vamos lá. Bom, eu tava pensando aqui nas contas que eu ia sortear. Bom, o que a gente tá garantido mesmo é só uns 600 inscritos. Que é a conta do S6 Juga Mesh. Que é um mago de 2.8kk. E também já está garantido a nossa conta de 1.000 inscritos. Ok? Que é um guarda de 14kk de ataque. Ok? Então, vamos dar essa moral no like aí. E você que tá em dúvida do qual jogo jogar, vem jogar Asa de Cristal 2. Cara, Asa de Cristal 2 é foda. Foda, foda, foda. Cara, eu me amarro nesse jogo aqui. É um excelente passatempo. E também é uma forma de se divertir. Então, vem se divertir jogando Asa de Cristal 2. Ok? Toda semana tem super eventos. Já estamos aí pra terceira semana seguida de só evento top. E só evento top. Pra vocês terem uma noção, o evento dessa semana consiste em você pegar prêmios em uma fogueira chamado Pau de Sebo. Sei, o nome não é muito lá essas coisas. Mas é um puta de um evento foda. Então, pra você ainda que tá em dúvida de jogar, vem jogar que tem muito evento bom. Outro evento bom também é um boss que nasce num novo mapa que tem na clareira. É a clareira central de não sei o que. Então, lá dentro aparece um boss. Nesse boss drop com excelentes itens. Excelente itens. Então, vai lá e participa. Eu tenho certeza que você vai se amarrar em jogar Asa de Cristal 2. Bom, voltamos aqui. Chegamos aqui nível 3. Estava nível 1. Nós temos uma penca. Uma penca. E não foi indo. Vamos lá. Vamos ver e dar uma olhada aqui nas lojas. Se tem alguma coisa legal. Sempre assim, cara. Se tem uma rodada aqui. Vê se tem 45 nem ferrando. O cara tá pagando um D. Vamos ver aqui. Não. Não. O cara tá falando ajuda aí. Vou ajudar, cara. Vou comprar. Tá ajudado. Tá ajudado. Tá ajudado. Tem que ajudar. Não. E é isso. Não tem mais nada aqui. Vamos mudar de L. Vou dar uma amenizada nesse lag. Nossa. Parei no L do cara que tá... Não, mas parece até um pavão. Bom, vamos ver o que mais temos aqui pra melhorar a nossa continha. Continha. Não, não, não. Não, não. Sobrou isso aqui. Depois pode jogar fora. Não, não. Vou dar uma olhada no baú. Se tem alguma coisa... Não, não e não. Tudo que tá aqui é sobra. É a sobra. Tudo aqui... Ah, tá. Uma coisa que eu queria até falar pra vocês. Eu já comecei a fazer as minhas relíquias pra gente fazer a superior. Eu já tenho aqui a inigualável X e também já tenho a imortal X. Falta uma suprema X e a perfeita X. Só que isso é chato porque é difícil comprar, quer ver, ó. Eu preciso desse item aqui pra caramba. Pra caramba, ó. Vou botar aqui, ó. Compro... Isso aqui... Isso aqui... 3D. Deixa eu ver se alguém me vende. Tem. Quem me vender já dá um boom, sacou? Porque, tipo assim, eu imagino que com essa quantidade aqui eu consigo fazer as duas que se precisa, sacou? Moldes da relíquia, vou comprar um, vou comprar dois. Bom, dois moldes da relíquia, vou dar uma ordenar. É... Relíquia. Vou botar pra cá. Um caminhar. Vou botar pra cá. Aí vai lá, ó. Faz. Ele bota aqui, ó. Mais um. Joga pra lá. Forja. E aí, Gabriel. E aí, Gabriel. E aí, Gabriel. Aqui. Aqui. E aqui. Bom. Ah, uma dica pra vocês, pra fugir do lag, ainda mais quando vocês estiverem encantando, vai pra escarpa do campeão, onde tem a área da sua guild, sacou? Só não fica esse lag todo. Aí dá pra pincantar de boa. Vamos lá. Forja. Pra cá. Mais um de novo. Forja. Agora pra cá. Mais um. Mais dois. E aqui. Forja. Cadê? Aqui de novo. Agora até mais três. Mais um. Mais dois. Mais três. Mais quatro. Não, o Whatsapp tá chato, rapaz. Forja. É, agora eu não lembro. Mais quatro. Mais três ainda. Vamos lá. Eee, Whatsapp. Mais um. Mais dois. Mais três. Joga pra cá. Foi. Agora é mais quatro. Mais um. Mais dois. Mais três. Mais quatro. Joga pra cá. Pou. A partir daqui eu acho que não precisa mais não. Precisa mais. Agora vamos pro outro. Forja. Joga pra cá. Mais um. Joga pra lá. Pumba. Joga. De novo. Mais um. Joga pra cá. Forja. Joga pra lá. Mais um. Mais dois. Joga pra cá. Forja. Joga pra lá. Mais um. Mais dois. Mais três. Joga pra lá. Forja. Joga pra cá. Mais um Dois Três Lega pra cá Forre Agora é mais quatro, né? Mais quatro, isso Mais um Dois Três Quatro Quatro Forre Acabou o bagulho do dragão, é mole? Imaginei que isso não aconteceria Os caras estão discutindo Ferozmente no chat No chat mundo, na verdade Muita vontade E é isso Não temos mais nada pra fazer Por enquanto, mas vocês fiquem ligados Aí no canal que Assim que eu conseguir melhorar um pouco mais as runas Pegar assim mais runas pra gente fazer Eu volto aqui gravando mais um pouquinho pra vocês Ou de repente comprando um pouco mais de essência A gente volta aqui gravando pra dar aquela Melhorada no personagem Ok? Lembrando que eu vou tentar esticar o máximo possível Até 36 vídeos Mas Assim Pelo andar da carruagem Já tá em 25 25? Não, 24 Acho que é 24 E a gente vai tá Tentando Esticar um pouco mais Até porque Como não acabou o cache Entendeu? Até Temos até algumas coisas Alguns sistemas pra gente dar uma melhorada ainda Até porque a gente ainda tem 1000D Então a gente vai Tentar dar essa melhorada aí E trazer mais coisas pra vocês Mas O charro tá bem encaminhado Ele tá aí na reta final E é isso aí gente Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Não se esqueça de se inscrever no canal Eu falei galera bem a partir Fui